Nós estamos atrasadíssimos nisso. O atual Parla Sul já devia estar funcionando com parlamentares eleitos pelo voto direto em todos os países. O Brasil não cumpriu, a Argentina não cumpriu, mas nós estamos tentando cumprir a nossa obrigação aqui no Senado. Já conseguimos regime de urgência. É um projeto feito por muitas mãos, pela nossa assessoria, por mim, pelo deputado Marcelo Castro. E nós vamos votar isso nesse esforço concentrado, agora dia 18, seguramente. É um projeto que estabelece uma proporcionalidade por Estado em função do número de habitantes. Então o Paraná, por exemplo, teria 4, o São Paulo 8, até fechar os 74 membros de parlamentares estabelecidos para o Brasil no Parla Sul.